Olá, boa tarde, meu nome é Júlia dos Santos, colhe de Araújo, sou bolsista Iseoni Rio, minha orientadora é a professora doutora Bianca Ramos Marim Silva e o título do nosso projeto é avaliação de eventos adversos e queixas técnicas relacionados à tecnovigilância em hospitais federais do Rio de Janeiro no período de 2018 a 2020. Contextualização do tema, o avanço tecnológico da medicina traz muitos benefícios e facilidades que são capazes de promover um sistema único de saúde muito mais eficaz no cuidado aos pacientes atualmente, mas essas inovadoras ferramentas médicos hospitalares também podem oferecer um risco à saúde pública caso não estejam no padrão preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Dessa forma, a tecnovigilância, ela concebe um artifício fundamental na garantia de segurança no emprego de algumas técnicas na rede de atenção à saúde, visando a segurança sanitária de produtos para a saúde pós comercialização, como equipamentos, artigos médico-hospitalares, materiais de diagnóstico, implantes e tudo que é usado dentro de um ambiente hospitalar. Assim, a vigilância pós comercialização é uma política que é enquadrada no SUS e realiza o fortalecimento da vigilância pós comercialização e pós uso desses produtos. E eles fazem esse controle por meio de notificações de eventos adversos e queixas técnicas. A notificação das queixas técnicas e dos eventos adversos objetivam a recomendação de medidas para garantir a proteção e a promoção da saúde da população. Assim, eventos adversos, eles podem acontecer durante um procedimento cirúrgico decorrente do uso de uma medicação que já tinha uma queixa técnica, de um aparelho quebrado que também podia ser uma queixa técnica, ou seja, uma queixa técnica que ela sempre acomete um produto, né, com suspeito de desvio de qualidade, pode gerar um evento adverso, que é um incidente dentro daquele estabelecimento de saúde. Faz-se necessário, então, que esses produtos para a saúde, eles estejam dentro de padrão de conformidade, eficácia, efetividade e desempenho segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2003. Isso é, a execução desses critérios é capaz de garantir a segurança sanitária no uso. E, assim, também podemos entender que nenhum produto é livre de acarretar adoráveis ao usuário. Por isso que é importante destacar a função da Anvisa, da Vigipós e da Tecnovigilância ao realizar a regulação desses produtos. E, então, a Anvisa, em busca de um estreitamento do monitoramento de incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo esses casos de tecnovigilância, eles lançaram, em 2015, o plano integrado para a gestão da segurança do paciente em serviços de saúde. Monitoramento e investigação de eventos adversos e avaliação de práticas de segurança do paciente. Para fortalecer uma resolução da diretoria colegiada, número 529, no ano de 2013, que já estabelecia núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde. Ainda em 2013, foi publicada outra resolução, a número 36 de 2013, estabelecendo a obrigatoriedade da formação desses núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde. Com o mesmo objetivo de minimizar os riscos e redução de incidência de eventos adversos, empregando a prevenção de danos aos pacientes em serviços como principal método. Assim, os núcleos de segurança do paciente atualmente são um dos principais braços do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Além do zelo pela segurança do paciente, esse núcleo também estimula que usuários e fabricantes informem às autoridades sanitárias danos e agravos decorrentes da utilização de tecnologias em saúde. Sendo assim, é fundamental enxergar o Vigipós como uma ferramenta de retroalimentação do sistema, procedendo com a avaliação de queixas técnicas e eventos adversos, comunicação de riscos quando necessário, é possível delinear uma prevenção da reincidência de eventos nesses estabelecimentos de saúde. Segundo o Branco Etirol, as principais formações obtidas pelo Notvisa vão possibilitar um conhecimento mais aprofundado sobre os eventos adversos e queixas técnicas das ferramentas tecnológicas utilizadas como produtos de saúde no Brasil, subsidiando inspeções sanitárias de regulação e promovendo ações de proteção à saúde, que é o que realmente interessa a nós. Assim, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil de queixas técnicas e eventos adversos reportados ao Notvisa na área de tecnovigilância em hospitais federais do Rio de Janeiro no período de 2018 a 2020. Ademais, os resultados obtidos até o momento na pesquisa se restringem aos três primeiros tópicos da nossa metodologia, que é a submissão e aprovação do estudo pelo Comitê de Ética, nosso projeto foi parcialmente aprovado, o envio de cartas de apresentação do projeto aos diretores dos hospitais federais selecionados para fins de aprovação de pesquisa nesses locais e a realização de levantamento bibliográfico e arcabouço teórico acerca da temática envolvida nesse estudo que está sendo realizado. Também foi construído um formulário para análise das notificações nesses estabelecimentos de saúde. As cartas foram enviadas aos seis hospitais federais selecionados e obteve-se a aprovação da pesquisa no momento em apenas um deles. A autorização da realização do estudo permanece em trâmite e aguarda aprovação em três hospitais. Dois hospitais federais não autorizaram a pesquisa em seu estabelecimento e por isso foram retirados desse estudo. Como principal resultado desse projeto, temos o formulário construído para investigação de queixas técnicas e eventos adversos nas notificações dos hospitais, incluindo as seguintes questões. Identificação da notificação, se a queixa técnica ou evento é diverso, local de ocorrência e categoria do notificador, identificação do produto como modelo, número de série, lote, número de registro da Anvisa e nome do fabricante, o tipo de produto, se é o equipamento diagnóstico, de terapia, de apoio médico, se é o material descartável, se é um artigo implantável ou para diagnóstico in vitro e o desfecho na saúde do paciente através dessa queixa técnica ou desse evento é diverso, qual foi o agravo ou dano ocasionado a ele. E devido à atual pandemia do Covid-19, não nos foi permitido realizar as visitas técnicas para o recolhimento das notificações dos hospitais federais que autorizaram a pesquisa vigente no período de 2020 a 2019. Assim, apesar da impossibilidade de dar prosseguimento ao estudo atualmente por conta da pandemia, concluímos que os sistemas de informação são fundamentais para as práticas da vigilância sanitária. O NOTVISA é um sistema de informação desenvolvido pela Anvisa para receber notificações de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e serviços sob a ação da vigilância sanitária. Esse sistema é sensível para identificar possíveis agravos e danos à saúde pública para que, consequentemente, sejam tomadas medidas corretivas. Desta forma, a partir da notificação das queixas técnicas e eventos adversos, vamos identificar as principais não conformidades e os riscos e a segurança do paciente. Espero-se que seja evidenciada também a importância da notificação adequada ao NOTVISA como ação de uma vigilância após comercialização para a saúde pública. Nossas referências são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as resoluções, Antunes Elizabeth, do artigo Gestão da Tecnologia Biomédica, Tecnovigilância e Engenharia Clínica, de 2002. Castelo Branco, com o artigo NOTVISA e os Laboratórios de Saúde Pública, Interface da Informação em Vigilância Sanitária, um artigo de 2015. O Alderman Usos da Vigilância e da Monitorização em Saúde Pública, de 1998. E a Organização Mundial de Saúde sobre a Regulamentação de Produtos Médicos, em 2003.